Olá pessoal, e a Virgínia mostrou a evolução da sua gestação, ela que tá grávida de sete meses, do José Leonardo mostrou a barriguinha e como tá bonita, viu? Em todas as gravidez da Virgínia, ela sempre fez uma barriga muito bonita e daqui a dois meses a gente vai ver o tão esperado José Leonardo, viu pessoal? Eu por aqui tô muito ansiosa, acompanho a Virgínia desde o nascimento da Maria Alice, depois veio a florzinha e agora vem o José Leonardo pra unir mais ainda essa família. Eu sempre digo aqui pra vocês, se vocês gostam de acompanhar essa família, aproveita, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, pode ficar super à vontade pra comentar. E a florzinha ficou irritadíssima com a Virgínia, porque a Virgínia manda ela repetir corretamente. Tem pessoas que criticam a Virgínia, que às vezes a criança nem quer falar, mas eu acho correto, viu pessoal, ensinar a criança a falar corretamente desde muito cedo e eu acho a florzinha muito inteligente, principalmente ela que tem um pouquinho mais de um ano, muito inteligente, muito linda. Nossa, já cheguei comendo. Eu não tenho tempo de filmar. Tô com a fome que eu tava. Um dia é boa, viu, véi? Nossa. Tanto, tanto, tanto. E ó, banoffee, gente. Perfeita, minha nossa senhora. Um banho, gente, tô aqui de pijama, desci. Porque eu acho que a gente vai assistir alguma coisa aqui. E é isso. Tô feliz que eu não tenho nada pra fazer. Bora dormir. Acabou que a gente ia assistir algo. Assistindo foi? Nada. É amor? Nada. Nada, nada. Não é negado. Sim. Nossa, e essa cama aqui? Ela é gostosa demais. Demais. Eu quero dormir cem horas pra acordar. Porque eu acordei cinco da manhã. Cinco e meia da manhã. Pra fazer xixi e não conseguir dormir mais. E não dormir. E eu tô até agora. E é que eu não tô com muito sono, não. Jesus, o que que tá acontecendo? Gente, mas tá na alegria. Bom dia, Maria Alice. Bom dia. Bom dia, Maria Alice. Apeita lá. Lozinha, bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí. A gente é na praia, né? Mas, infelizmente, olha gente, como que tá nublado. E tá frio. A menina já tá de biquinim pra ir pra praia com a popó. Né, florzinha? Mas aí a gente vai fazer outro passeio. E olha só. O tempo não tá dos melhores, mas... Tá elas na piscina, porque a piscina é aquecida. Então. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei com a roupa pra treinar. Vocês tão falando, cadê a barriga? A gente tá aqui. E tá grande. Olha aqui. José, José. Fala, vem José. Vem José. Onde que o José tá? Tá na barriguinha da mamãe, né, ô garanha? Vem, 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 vem. Vem José, vem. Vem José. Vem de novo, né? Vem. Cuidado. Cuidado. Vem se parece que cabe, né? Parece que tem sete em cabeça. É aqui, ó. O carro do Lucas é aqui, ó. Ó. Ó lá. Acorda, seu Lucas. Uau. Mas que frio. Cadê? Acorda, seu Lucas. Dinossauro come aranha, vai te acordar. Eu ia fazer uma caminhadinha. Coloquei uma blusa de frio, porque olha aqui. A chuva. Nossa, que delícia pra ficar comendo e dormindo. Uai. O Josefina acordou. O Josefina em Goiânia é só 40 graus e ele desce com roupa assim, ó. Aqui em Mangaratiba, que tá essa chuva, um friozinho, ele desce assim. Fala que ele é... Que ele não gripa, não. Vai fazer a caminhada. Na chuva, diz ele. Vai. Vai, sim. Agora eu vou ali ver aonde que as totas estão. Peraí. Ai, nossa senhora, que porta pesada. E aqui tem essa sala, ó, gente. Que é quentinha. Depois eu não vim pra cá assistir filme. Olha que delícia aqui. As meninas estão lá... Na sala de spa. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui... É uma cozinha gourmet que tem aqui, ó. Tá vendo? E... Ali tem uma sala. O estoque aqui não é pequeno, não, ó. O estoque aqui é grande, tá? Ó. As meninas estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Maria Alice com o roupão dela de uma aranha. Ei, vovó! Vovó tá indo. O que você tá fazendo aí? Olha o que a vovó trouxe. Pra cantar. Caixinha de som. Com microfone. Vamos cantar? Não. Vamos? Não. Aqui é plantando. Aqui tem essa jacuzzi. Olha que top. Tá quentinha? Não. Ainda não? Não. Mas tá esquentando, né? Tá. Aí elas vão ficar aqui, né? Já que tá chovendo. Vem, Maria Alice. Não. Banheiro. Ela tem hora que é o Homem-Aranha. Ela tem hora que é o Dinossauro. Ela tem hora que é a Minnie. Ela é muitas pessoas ao mesmo tempo. Quem tá cantando? A entradinha dela aqui, ó. Quem tá cantando? A entradinha que é o Senhor. Dança igual as balarinas, Maria. Dança igual as balarinas. Poupa festa, poupa festa. Pia, ó. Poupa festa. Poupa festa. Pula, Flor. Pula, Flor. Pula. Não tá leve, não. Puxa senhora. Pensa. Pensa. Pensa, papai. Olha aqui. Pensa, papai. Pensa, papai. Aí pensa. Fala, pensa, papai. Pensa, papai. Pensa, Flor. Fala, papai. Fala, bença. Bença, papai. Aí. Eu te abençoo. Agora é a mamãe. Eu descobri que esse papapai é Miguel. Ela sabe falar bença. Pensa, mamãe. Não. Você sabe falar bença. Bença, mamãe. Bença. Mamãe. Bença, mamãe. Bença, mamãe. Bença, mamãe. Deus te abençoe. Eu te amo. Eu te amo. Ó, te amo. Eu amo. Fala como é que fala te amo. Eu amo. Te amo. Eu amo. Eita. Eita. É certo. Mamãe dormindo, ó. Ai, você acordou a mamãe, amor? Mimi, mamãe. Tá, mamãe vai mimir. Ai, você acordou a mamãe, amor? Mimi. Ai, você acordou a mamãe, amor? Mimi, agora a Flor vai mimir. Cara, uma da tarde ele ainda está aqui. Véi, sem condições, mano. É um barulho de chuva. Ah, e aí? Lucas, seu olho não está abrindo mais. Olha o que seu olho está fazendo em mim. É óbvio que não está abrindo.